Olá, tudo bem? Você que está estudando em nosso curso preparatório, voltado para a seleção do Prof. História, eu tenho aqui algumas informações importantes. O nosso simulado estava previsto para o início de outubro, simulado da prova discursiva. No entanto, eu resolvi adiantar a data de postagem deste simulado, tá bom? Então, o simulado da prova discursiva vai ser postado em nossa plataforma no dia 24 de setembro, tá bom? Então, no dia 24 de setembro, será postado o simulado, tá bom? Lembrando, ele vai ser postado, mas não precisa você fazer neste dia. Você pode fazer depois, depois, quando você achar melhor. Neste simulado, você vai encontrar as instruções de envio do seu texto, tá bom? Como você deve enviar o seu texto, o e-mail, as informações também de recebimento, porque assim, o seu texto, ele vai ser enviado no formato Word, tá bom? Então, você vai ler a proposta da prova discursiva, né? Vê direitinho os itens que compõem a prova discursiva, vai escrever o seu texto e vai enviar para o e-mail que consta no documento, tá bom? Você vai enviar no formato Word, não envie em PDF. Por quê? Porque no Word fica mais fácil para eu pôr as observações, porque o seu texto, ele será devolvido não apenas com uma nota. Você vai receber um quadro com os critérios utilizados na avaliação do seu texto, tá bom? E também vai receber, você vai receber dois documentos. Um com o quadro e as notas discriminadas em cada critério, né? E o outro arquivo vai ser a sua própria produção textual. Só que a sua própria produção textual, que você vai receber, você vai receber com comentários. Então, tem o texto e ao lado do seu texto, você vai encontrar os comentários, como por exemplo, essa vírgula foi mal empregada, há uma falta de concordância aqui, você esqueceu de desenvolver mais esse conceito, né? Esse critério de avaliação não está adequado, né? Você esqueceu de trazer algum referencial para fundamentar a sua proposta de aula. Então, eu trago vários comentários que não dizem respeito apenas à questão linguística, ao desempenho linguístico. É claro que, como linguista que sou, né? Eu costumo ver de forma bem detalhada essa questão da linguística, né? Da linguagem do seu texto, como por exemplo, os aspectos ortográficos, gramaticais, né? Então, eu destaco isso nos comentários. E para visualizar esses comentários, você deve baixar no seu computador e abrir no Word. Porque se você, por exemplo, você recebe o e-mail, né? A devolutiva, se você abrir pelo celular, é provável que você não veja os comentários, tá bom? Então, baixe no computador, abra no Word, aí você vai ver que ao lado do seu texto, vai vir vários comentários, tá bom? Então, você vai receber dois documentos. Um com o quadro e as notas descaminadas, né? Da sua produção textual, e o outro arquivo é o seu próprio texto, mas com os comentários, tá bom? Então, assim, nós vamos postar o simulado no dia 24 de setembro. Você pode fazer depois, mas há um prazo para você receber. Então, quando você envia a sua produção textual, a gente tem um prazo de cinco dias úteis para enviar o seu texto avaliado e com os comentários, tá bom? Então, você decide quando você achar melhor para enviar o seu texto, tá bom? São cinco dias úteis. E eu sempre recomendo o seguinte, né? Como a gente vai fazer um simulado, é importante que a gente faça esse simulado só depois de assistirmos a todas as aulas que compõem os módulos voltados para a prova discursiva. E a gente tem várias aulas voltadas para a prova discursiva, né? Nós temos aulas nas quais eu abordo cada item da prova discursiva. Considerando todas as provas discursivas anteriores que nós tivemos na seleção, né? A gente sempre teve a proposição de uma aula, tá bom? A proposição de uma aula com os itens que compõem uma aula. A própria prova nos traz os itens. Que itens são esses, né? E eu discuto, em cada aula, discuto especificamente um item da aula, tá bom? Então, a gente tem esse módulo voltado para a prova discursiva. Temos também um módulo no qual eu analiso as produções textuais de candidatos aprovados. Então, a gente vê na prática como é avaliada a produção textual. É importante que a gente veja essas aulas, né? Para só depois a gente fazer o nosso simulado. Para que a gente não cometa os mesmos equívocos que já foram sinalizados por mim nessas aulas, tá bom? Então, é interessante que você faça o simulado só depois de assistir as aulas. Há colegas que acabam fazendo o simulado, cometem equívocos no simulado, que eu já destaquei nas aulas anteriores. Então, bastava assistir as aulas anteriores para a gente chegar mais bem preparado para esse simulado, tá bom? Então, não deixem de assistir as aulas. Elas são muito ricas, são importantes para a nossa produção textual, tá bom? Nós vamos ter também o simulado da prova objetiva. Então, não é só o simulado da prova discursiva. Temos o simulado da prova objetiva. Nós já temos um postado na plataforma, mas haverá uma atualização. Nós vamos postar um novo simulado da prova objetiva. Esse simulado vai ser postado no dia 22 de outubro, tá bom? Então, no dia 22 de outubro, nós vamos postar. Ele será feito online, né? Então, a partir do momento que você acessa o simulado, começa a contar um tempo, né? Tem um tempo para você fazer, né? Mas você não precisa fazer no dia da postagem. Você pode fazer depois, né? Agora, a partir do momento que você inicia a prova, você tem um tempo para finalizar, tá bom? Então, deixe para fazer essa prova quando você tiver tempo disponível, tiver calma, né? Tiver no quarto, por exemplo, assim, um silêncio, né? Você possa se concentrar nas questões desse simulado da prova objetiva, tá bom? Então, nós vamos ter tanto o simulado da prova discursiva, como também o simulado da prova objetiva. Estou também elaborando material voltado para possíveis temas que podem ser cobrados na prova discursiva, né? No curso anterior, né? Do ano passado, eu já tinha publicado um material no qual eu abordava possíveis temáticas que poderiam cair na prova discursiva, né? Então, se você visualizar, a gente tem um material voltado para a seleção do ano passado, possíveis temas, né? Possíveis temas. Vou atualizar esse material, né? Para possíveis temas que podem cair nessa prova de agora. É claro, não se trata aqui de uma questão de adivinhação, né? Vamos adivinhar que temática pode cair, né? Mas a gente vai trazer algumas ideias, né? Que talvez possam ser cobradas diferentes nessa prova discursiva. Mais importante do que adivinhar que tema vai ser cobrado, né? É a gente exercitar a própria escrita, né? Desenvolver uma aula, como trazer conceitos na nossa prova, ideias de avaliação, ideias de procedimentos didáticos que podem ser utilizados em sala de aula, né? Então, mais importante do que a gente adivinhar o tema é a gente exercitar a nossa produção textual, tá bom, pessoal? Então, é isso. Tive aqui essas pequenas informações para dar para vocês. Nossa prova discursiva, ela vai ser adiantada, né? Nós vamos postar no dia 24 de setembro, tá bom? E a nossa prova objetiva, simulada a prova objetiva, vai ser postada no dia 22 de outubro, tá bom? Em nossa plataforma. E também vou postar a atualização de possíveis temas que podem cair na prova discursiva, tá bom, pessoal? Então, é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.